Se tem um cara que foi adaptado à exaustão pelo cinema, é o Stephen King. No ano passado a gente teve It, teve A Torre Negra, teve a adaptação pelo Netflix de Jogo Perigoso. Enfim, o cara tá sempre na ativa e tá sempre pautando também vários filmes. Ele vai pro terror, vai pro suspense, pra um thriller psicológico, tem também uns dramas, como é A Espera de um Milagre, tem contos sobre amizade, como é Conta Comigo, enfim. Stephen King tá em todas e a gente já tá caracerto de saber que ele foi muito adaptado. Muito adaptado. Entre as adaptações mais famosas, a gente tem Carrie A Estranha, tem A Espera de um Milagre e, claro, O Iluminado. A grande adaptação pra alguns, que também é a grande controvérsia, porque o Stephen King não curtiu lá muito a adaptação feita pelo Kubrick, então a gente tem essa história ainda. Mas hoje eu não vim falar das adaptações mais famosas, eu vim falar de um lado B do Stephen King, um lado que nem todo mundo conhece. A gente tá acostumado aos filmes que fizeram mais sucesso, aos filmes mais famosos, e tem alguns que ficam ali escondidinhos no passado. Mas a gente veio aqui pra revirar esse baú. E eu vim contar a história de quatro adaptações que são menos conhecidas do grande público e que também são muito interessantes e mostram uma faceta um pouquinho diferente do Stephen King. Elas estão nessa coleção aqui, da obras-primas do cinema, que é Stephen King Contos de Terror. E aí 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 São dois discos, E o primeiro disco tem um conjunto de pequenas obras que o Stephen escreveu, que é o Cripshow e o Cripshow 2. E dentro de cada um deles tem esquetes de terror que o Stephen escreveu, então não são exatamente filmes, são mini episódios de terror que ele escreveu. E aí sim, no segundo disco, a gente tem A Criatura do Cemitério e às vezes eles voltam, que são realmente dois filmes. Então a gente aí tem uma coletânea mesmo de várias obras, vários estilos do King. Mas começando aqui pelo disco 1, que é de Cripshow, veio, surgiu em 1982, foi a terceira adaptação de obras do King. Veio ali depois daquele sucesso que ele fez com o Carrie, a Estranha, porque o livro deu super certo, aí já foi direto pro filme também. E nessa super parceria com o George A. Romero, que é o diretor da Noite dos Mortos Vivos, eles se juntaram, os dois, o King escreveu o roteiro juntamente com o diretor, eles resolveram fazer essa série de pequenos filmes de terror. Cripshow, na verdade, veio de quadrinhos feitos pela AC Comics em 1950, foi daí que o Stephen tirou a ideia pra esses cinco contos. Mas voltados ali pro gore, são umas coisas mais estranhas, umas histórias que à primeira vista parecem meio sem pera em cabeça, que nem um pai que volta do além pra comer o bolo, finalmente comeu o bolo feito pela filha que o assassinou. Tem essas coisas bem estranhas, assim, é o estranho do estranho das obras do Stephen King. Essa coletânea eu acho que ela reúne ali o que tem de mais esquisito que ele escreveu, todas essas estranhezas que a gente vê ali um pouquinho, que nem o It, por exemplo, que trouxe bastante, essas coisas meio bizarras. Em Cripshow, às vezes eles voltam e a criatura do cemitério, eles estão bem mais presentes, são ali mais intensos. Em 1987, o Stephen repetiu a dose, mas dessa vez ele não fez com o George. Ele se reuniu com o Michael Gornick pra fazer novos contos, todos nessa pegada de serem meio esquisitos, meio estranhos. E aí a gente tem também os dois filmes que fazem parte da coletânea. A Criatura do Cemitério é um filme de 1990, dirigido pelo Ralph S. Singleton. E ele tem um pouquinho de hit até, acho que eu tô falando muito de hit, mas é porque parece que o negócio foi influenciado mesmo. Uma antiga fábrica têxtil, numa cidadezinha, claro, porque se não tivesse cidadezinha não seria Stephen King. Quando essa fábrica é reaberta, os funcionários começam a ser mortos e mutilados. E aí um dos funcionários começa a investigar pra tentar descobrir o que que tá acontecendo. E aí ele descobre que tem, talvez, uma criatura, uma entidade muito antiga vivendo ali no subterrâneo dessa fábrica, dessa cidade. E aí isso lembra alguma coisa, né? Eu sei, lembra a hit bastante. Às vezes eles voltam. É um filme de 1991, dirigido pelo Tom McLoggin. E já é um filme que não tem mais tanta essa pegada de uma entidade obscura e estranha. É mais em relação às coisas que você faz vão te perseguir. Que também é uma coisa que tá meio bem ligada nas obras do King. Uma história de um professor que se muda pra uma cidadezinha com a sua família, pra ali reconstruir sua vida, pra começar um... Tudo de novo, um trabalho novo com vizinhos novos, amigos novos. Só que ele começa a ser atormentado pelo seu passado. E aí vocês já sabem o que acontece com um homem de família, atormentado. A gente sabe que vai dar problema. O mais interessante dessa coleção é que ela vai mostrando uma evolução no estilo do King. Como também ele foi refinando um pouco algumas coisas. Como ele foi incluindo outros elementos nas histórias. Então ele vai deixando de ser um pouco tão bizarro. E ele vai acrescentando um pouco de drama familiar. Que é uma coisa que tá muito presente nas obras dele, né? A gente vê muito que toda obra que é adaptada do Stephen fala muito ou sobre amizade. Ou sobre o processo de se descobrir de alguma maneira. Fala muito sobre família, sobre dramas familiares. Sobre preconceitos. Então dá pra perceber ao longo tanto do Creepshow quanto dos filmes. Dá pra você perceber como o estilo dele foi se consolidando. Como ele foi refinando também a forma dele contar histórias. É muito legal pra conhecer também o background dele. O que fez ele ser tão querido assim pra adaptações. Porque ele realmente tem um tipo de narrativa que cabe muito bem no cinema. Não é um terror só pelo terror, mas também não é só drama. É uma coisa que se mistura. Então flui muito bem na tela. Tanto pra episódios mini, quanto pra longas mesmo. E o mais legal de tudo é que esse DVD tem extras. Sobre essas produções. Principalmente sobre o Creepshow. Porque o Creepshow, principalmente o que ele fez em parceria com o George. Virou meio que uma relíquia. Então é bem legal porque a gente consegue ver um pouquinho mais dos bastidores. Como é que foi criar essa microsérie. Como é que foi fazer todo esse processo. Como é que foi trazer também. Porque na verdade não é uma coisa totalmente original do Stephen. Ele adaptou algumas obras pra poder fazer. Então a gente consegue acompanhar todo esse processo. É bacana também pra ver como o por trás das cenas é sempre muito divertido. Esse processo criativo é um pouco engraçado. Ele tem um pouco desse humor meio distorcido nas histórias dele. Esse lado meio sarcástico. E o legal é que todas essas historinhas. Elas sempre tem ali alguma lição de moral. Alguma coisa a mais. Não é o susto pelo susto. Eu acho que isso é mais interessante nessas adaptações. Não é só pra dar medo. Não é só pra você se assustar. E depois esquecer. Eles ficam na cabeça porque tem um conteúdo por trás. Tem um plano de fundo. E isso é bem bacana. Por mais esquisitos e grotescos que os monstros possam parecer. Ou que as histórias possam parecer. É bem legal por isso. Porque tem um background ali. Que você consegue enxergar críticas às vezes que ele quer fazer. Ou sátiras a certos padrões. Sátiras até ao estilo de vida mesmo americano. Isso é uma coisa que às vezes eles voltam. Tá muito mais presente. Aquele estilo de família tradicional e correta. Pai, mãe, dois filhos. Do pai certinho. Isso é legal porque é uma coisa que ele sempre dá uma subvertida. Ele sempre mostra que por trás de toda essa perfeição sempre tem alguma coisa meio estranha. Então fica aí como dica pra conhecer mais sobre o Stephen King e sobre as adaptações. Se você gosta desse estilo de terror meio estranho. Com criaturas inesperadas. Como uma mancha que começa a te perseguir no meio de um rio. Se você gosta desse estilo meio diferente. Com efeitos que às vezes chegam a ser tão absurdos que são engraçados. E o mais legal é que além dos extras o DVD também é super bonitinho. A arte do DVD é muito bonitinha. Tipo, a capa já é super legal. Tem essa caveira esquisitona. Como se fosse a entrada de uma bilheteria de cinema. E ele também tem umas artes super legais que remetem às obras que estão no DVD. Muito bonitinhas também. E além dos conteúdos que tem nos DVDs. Ele vem com uns cardzinhos que são como mini posters de cada filme. Então aí tem... Deixa eu ver. Tem do Creepshow 2. Tem o de... Às vezes eles voltam. Tem também o do Creepshow original. Em italiano, aliás. E esse aqui que é um dos que eu acho mais legal. Que é o do... A criatura do cemitério. Que faz uma referência também ali ao... A tudo que acontece na história. A questão dos operários mortos. Eu achei bem bacana. A parte de dentro do encarte também tem uma imagem bem legal do Stephen. Todo pensativo. Se você é fã, você vai curtir pra caramba. Tem aí Stephen King pra fazer maratona. Se você já conhecia alguma dessas obras. Comenta pra gente. Se você tem alguma outra obra do Stephen King. Que não é tão conhecida e você acha bacana o pessoal saber. Comenta também. É isso aí. Eu sou a Estrela Vasco. Um beijinho. E tchau.